Fala galera, beleza? O que é o motociclismo pra você? Um hobby ou um estilo de vida? Sou o Vagão do Sinistro Motoclube e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Deixe seu like e se não for inscrito, se inscreva! Recebo várias mensagens de pessoas que admiram a minha caminhada no motociclismo. Isso é gratificante pra mim. E o mais legal é que as pessoas enxergam exatamente o amor, a dedicação e o comprometimento que eu tenho com o meu motoclube. E muitos outros também me perguntam, como faço para entrar nesse mundo e fazer parte de um motoclube? Procuro ser bem sincero ao responder, pois amo o que eu faço e tenho certeza que não vou agradar muitos pelo que vou falar agora. Mas para isso, peço que prestem atenção e reflitam comigo. Não pode querer fazer parte de um motoclube se não tiver honra, respeito e praticar irmandade. Fora disso, só passa de vaidade e autoafirmação. Apenas alguém brincando de ser biker. Comprar uma moto, usar o brasão no colete não te faz ser verdadeiro. Conhecer o meio é o primeiro e mais importante passo. Busque informações da origem do motociclismo, as tradições, a cultura, uso e costumes. Os símbolos usados, as histórias que fizeram história e até hoje são respeitadas. Procure saber o valor de um amigo que se torna irmão. Pois nesse meio acabamos formando uma grande família, que muitas vezes não temos na de sangue. E nessa família, o respeito se torna um código de honra. E por falta desse conhecimento, desses pilares que citei acima, vemos hoje o surgimento desenfreado de novos motoclubes por todo o território brasileiro. Não tenho nada contra a novos motoclubes. O problema é que, às vezes, a pessoa não aceita e não tem humildade em aprender. discorda de tudo e de todos e quer fundar o seu motoclube. Mas como vai ensinar aos novatos do seu motoclube algo que ele nunca aprendeu? Então cuidado, pois se você aceita o primeiro convite, entra em qualquer motoclube sem saber a seriedade do mesmo, sem conhecer as regras, sua história, você pode quebrar a cara e se decepcionar. Conhecer o motoclube, suas regras, sua história, é fundamental antes de fazer parte desse estilo de vida. Fazendo parte, você não estará apenas carregando suas cores, mas junto com o seu brasão, você carregará a história desse clube. O reconhecimento, o respeito, a tradição, a honra e a coragem. Todas as conquistas e vitórias desse clube. A responsabilidade é grande. Nunca vão te dizer que será fácil, mas pode ter certeza absoluta que será gratificante. E só quem faz parte desse mundo sabe o que eu estou falando. O motoclube, para muitos, um lazer, um hobby. Para os verdadeiros, um estilo de vida. Esse é o estilo de vida que eu escolhi para mim. E para você, é um hobby ou é um estilo de vida? Deixe abaixo seus comentários, deixe seu like e até o próximo vídeo. Valeu, galera! E aí E aí E aí E aí E aí